O que não falta em Jojo são usuários bizarros, até porque o nome do anime já fala por si só Mas hoje eu separei pra vocês só os usuários mais estranhos que vocês já viram, mano, é só pérola E eu vou separar por vocês agora meu top 5 de usuários mais estranhos de Jojo Bizarro Adventure Já falando pra você deixar o seu like, né, se inscrever e compartilhar com seus amigos aí Tamo lá, vamos começar aqui pelo último lugar, né, a FF, ou Full Fighters Bom, pra quem não sabe, Full Fighters, essa mulher que tá aparecendo aí, né, na imagem Ela tem um stand tipo de um revólver, né, um revólver com dedo e tal Mais ou menos como se fosse um Legan E, mano, o que eu acho mais estranho nela é que, tipo assim, ela é um Plankton Ela basicamente é um Plankton que controla um cadáver, né, um corpo, que não é o dela, né, um corpo morto já Mano, só o fato dela ser um Plankton já é bem bizarro Agora, se é um Plankton que controla um corpo morto, aí já é mais bizarro ainda, mano Eu vou deixar ela em quinto lugar aqui porque eu gosto dela, eu acho ela legal Em quarto lugar, eu vou estar deixando aqui o Rato Sim, tem um rato que usa um stand E ele usa o stand para matar os outros ratos Mano, é muito estranho Esse rato aparece na parte 4 de jogos, né, Diamond is Unbreakable E ele dá um trabalho imenso pro Josuco e pro Jotaro Mano, quem diria, mano O Jotaro matou um vampiro, matou um bocado de gente, mas passou mal pra um rato Se bem que o rato é bem forte, né, mas enfim Esse usuário é muito, muito estranho E eu vou estar deixando ele em quarto lugar, né, eu não preciso nem descrever mais sobre ele, não Porque ele não tem um background, imagina aí dar um background pro rato Em terceiro lugar, né, terceiro lugar, quem fica com bronze é nosso querido usuário da morte Morte essa, que é uma carta do Tarot, né, e ele apareceu na parte 3 E por que que ele é um usuário estranho? Simplesmente, o cara é um neném Sério mesmo, não tô falando brincadeira não O cara é um neném, mano, o cara é uma criança Simplesmente, o cara é um neném Que ataca os usuários, né, as pessoas Enquanto elas estão no sonho Só pelo fato de ser um neném já é estranho Muito estranho mesmo E no final, mano, é muito engraçado Quando o Ponareff finalmente Oh, o Ponareff é o kakioinho, kakioinho Finalmente se vinga desse neném, né, bota o neném pra comer bosta com mingau Mingau com bosta é muito bizarro Sério mesmo, Danilo Em segundo lugar, né, agora chegando no top 2 Quem vai ficar com a prata é nosso querido gato Sim, mano, se tem um rato, também tem que ter um gato E esse gato é o seguinte Ele tinha seu stand, beleza Foi o que aconteceu, ele morreu E ele encarnou no próprio stand dele Ou seja, ele virou uma planta Simplesmente, o cara virou um gato Virou uma planta Já é estranho o fato do usuário ser um gato Aí o gato morre e virou uma planta Mano, já é muito estranho, sério E sabe o que é mais doente nisso tudo? Esse gato deu um trabalho pro Kira Mano, o vilão da parte 4 Se feriu por causa de um gato Que virou uma planta Mano, é muito... Meu Deus do céu, mano Mano, vamos pro top 1 Que o top 1 é mais doente ainda Vocês vão... Vai por mim O top 1 é o pior de todos Tu vai me matar Sai daqui Sai, Lázaro, hein Porra, eu não faço mais amizade com vocês, não E o top 1, né Ficando com o ouro Ficando com o selo oficial de doente De Jojo Bizarre Adventure Vamos falar aqui do nosso querido Mamako Nada que seja do seu interesse Eu vim ver o macaco Sim, mano Tem um macaco no Jojo E o macaco Mano, o que me acha estranho Nem de ser o fato de ser um usuário de stand, não Porque o usuário de stand O próprio anime deixa bem claro desde o começo Que pode ser qualquer um E o stand pode ser qualquer coisa Então meio que o anime já preparou nós pra concorrizar Mas não dá pra tancar, mano Simplesmente o macaco Mano, o macaco é o macaco Tarado Fumante O macaco fuma enquanto lê uma revista peculiar Tá ligado? Uma revista de mulheres como veio ao mundo E isso é muito estranho Já não basta ser um usuário Os três do cara, eu sei lá Um navio E o cara lê revistinha de mulher E mano, meu Deus do céu Um macaco lendo revista de mulher despida, mano Enquanto fuma um pé duro, mano É muito... Cara, a imagem não sei quem é... Mano, é sério Eu não sei quem é mais doente Se é o macaco Ou se é o Dio Que contratou esse macaco Eu fico pensando assim O Dio contratando o macaco E aí, mano? Qual o seu poder? Aí o macaco vai e mostra uma revista E um pé duro Aí fica Nossa, contratado Mano, eu tenho que ser O Dio tem que rever sério mesmo Ele tem que rever Os conceitos de capanga, mano Porque é um mais doente que o outro, mano Putz, grila, viu, macho Macaco! Macaco! Olha o macaco! E esse foi o vídeo, tá, meus amigos? Eu estou assistindo Stone Ocean Talvez amanhã mesmo Saia uma análise do anime, né? Da parte 2 Da parte 6 É, sim A Netflix tá com essa frescura ainda De lançar o anime pro volume Eu já deixei bem claro Que isso não dá certo Mas enfim, né, mano? Netflix e suas teimosias Então, né? Eu vou terminar Stone Ocean Talvez amanhã saia uma análise E é isso, galera Obrigado por assistir até aqui Se você assistiu Se inscreva Deixe seu like Compartilhe Pra mais vídeos de Jojo, né? De marchos bombados e belos E é isso Eu sou o Lucas Muito obrigado E voindo E voindo E é isso, galera? E é isso, galera? Obrigado